Um dos fatores que espantam o cliente, vamos falar assim também de forma bem objetiva, são as filas de espera, né? É espera no açougue, é espera na padaria, é na fiambreria, lá na hortifruti de grangeiros para pesar e a fila para pagar. A gente tem muita desistência nesse sentido. Exatamente. Eu sempre brinco até, acho que deveria até mudar o nome. Em vez do seu supermercado X, supermercado fila. Só cinco filas, né, pessoal?